Então Silvia, os bombeiros foram acionados, a polícia militar também, para prestar socorro e conseguir tirar um dos motoristas de dentro da carreta, essa daí que tombou. De acordo com as testemunhas, as duas carretas, elas estavam trafegando em sentidos contrários. O condutor de uma das carretas, que estava seguindo o sentido Vila Boa para Formosa, ele teria feito uma ultrapassagem e aí voltou para a pista, perdeu o controle e a carreta tombou. Aí em seguida, acabou batendo numa outra carreta que estava na pista contrária. Os bombeiros e a polícia militar fizeram a segurança da pista, conseguiram paralisar os dois lados para que não houvesse um outro acidente, fizeram a retirada do corpo, das ferragens do veículo, que tombou o motorista que estava ali dentro, um homem de 39 anos, não tinha mais ninguém na carreta, ele morreu, teve politraumatismo, morreu no local mesmo, o corpo foi retirado. E o condutor da outra carreta não apresentou nenhuma lesão. A Polícia Rodoviária Federal ficou responsável ali pela pista, que já está liberada, mas gravíssimo esse acidente, né? No momento em que ele tentou voltar para a pista ali depois de uma ultrapassagem, acabou perdendo o controle e a carreta tombou, Silvia. Obrigada, Natália. Triste, triste notícia. Mais uma pessoa morta, né? De só ter forma no trânsito brasileiro. Obrigada pelas informações.